Questão 4, letra B, vou botar aqui o 4. O que a gente tem? Ele quer que a gente mostre que o ln de 4 é maior do que 1. Beleza? E aí, a gente vai utilizar a letra A, assim como a gente tinha feito. Reparem aqui a nossa função, que o ln de 4 é a área limitada pela parte A, faltou, limitado pelo outro lado aqui, por A também, e por x igual a A. O ln de A é limitado por 3, quer dizer, 4 partes. A primeira é o eixo, a segunda é o x igual a 1, a terceira a função, e do lado de cá tem o x igual a A. Beleza? Então, no nosso caso, o ln de 4 é essa área aqui. Aqui é limitado por isso aqui, pelo 4. aqui e aqui. Beleza? Então, é tudo isso aqui, vou tentar não riscar muito, mas isso aqui tudo é a área que está sendo limitada por x igual a 1, x igual a 4, o eixo Ox e a função. Beleza? Então, essa área toda aqui corresponde a ln de 4. Beleza? Mas repare que essa área aqui toda, ela é uma área maior do que a soma dos três retângulos, porque ainda sobram esses pedacinhos aqui. Como sobram pedacinhos, essa área que eu marquei aqui, ela é uma área maior do que A1 mais A2 mais A3. Beleza? Então, eu vou utilizar isso aí. Escrever aqui. Observe que ln de 4 é maior que A1 mais A2 mais A3. Beleza? ln de 4 é maior do que A1 mais A2 mais A3. Ln de 4 é maior do que 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Agora, a gente pode tirar o nosso querido MMC aqui, né? Lá da nossa querida quarta série. Então, fica ln de 4 maior do que A1. Põe um traço aqui. O MMC entre 4, 3 e 2 é 12. Então, fica 12. 12 por 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. 12 por 4 dá 3. Eita, será que vai dar 10? Beleza. Isso aqui é 6 mais 4 mais 3 dá 13. Logo, ln de 4 é maior do que 13 sobre 12. Mas, olha, 13 sobre 12 é um número maior do que 1. Por quê? Porque a gente tem um numerador maior do que o denominador, né? Ele é maior em uma unidade, né? 13 sobre 12. Então, a gente pode escrever que isso aqui é maior do que 12 sobre 12, né? Que é igual a 1. Beleza? Então, posso escrever. Por isso, o nosso ln de 4 é maior do que 1. Não é? Por quê? Porque esse número aqui é maior do que 1. Então, posso dizer que esse número é maior que esse número. Beleza? E aí, está mostrado o que a gente estava querendo. ln de 4 é maior do que 1. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho